Beleza. Seu nome? Jéssica. Que personagem? A Jade do Mortal Kombat. Fala um pouquinho dela pra mim. Ah, meu, sua personagem, esse cosplay, na verdade, é dela. É dela. É a Jade original, mas ela tá de Scarlet. Eu faço a Sônia, hoje eu vim de hoje pra poder acompanhar ela, tô adorando. É a primeira vez, provavelmente, última, mas eu adoro isso. Legal. Você já fez outros cosplays? Já, já fiz a Sônia Blade. Bacana. Contato de internet, Facebook? É Jessica Pascuini, P-A-S-C-H-U-I-N-I, Facebook. Bacana, vamos fazer uma foto sua, pra ver.